No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as minhas primeiras impressões sobre a última novidade da linha Intense de Boticário. Vocês já têm pedido bastante para que eu venha trazer logo esse vídeo. A gente vai conferir todos os detalhes sobre a base Super Fresh linha Intense de Boticário. Base que promete uma cobertura refrescante, leve e natural. Depois de quem disse Berenice ou Dora, chegou a vez do Boticário. Faltava o Boticário para entrar nessa linha de bases a base de água. Como muitas de vocês já sabem, fazem parte do mesmo grupo. E essa segue a mesma linha de proposta das últimas bases dessas marcas. Que é uma proposta de produto à base de água e que promete um efeito de pele mais hidratada. A base vem em uma embalagem de bisnaguinha. Segue a tonalidade da linha da Intense, que é rosa com preto. Mesma embalagem e quantidade da Superfix. 25 ml de produto. Ela vem nessa caixinha. E aqui na frente vem algumas informações. Diz que é base líquida, efeito natural. Possui 60% de água em sua fórmula. Cobertura leve à média. Refresca e hidrata a pele. E possui FPS 15. Isso uniformiza a pele, deixando efeito natural para o dia a dia. Sua fórmula com 60% de água libera gotinhas que refrescam e hidratam a pele na hora. Enquanto o FPS 15 ajuda a proteger dos efeitos do sol. Essa linha conta com 8 opções de cores. O ideal é que tenha mais tonalidades, né? E a cor que eu escolhi foi a Claro Médio 1. Normalmente eu não encontro essa tonalidade e opto pela Claro Médio 2. Que é a tonalidade da Superfix. Ela fica boa na minha pele, mas escurece um pouquinho. Mas sempre deu para utilizar sem problema. Essa aqui já ficou melhor. Possui uma textura mais para cremosinha. Mas é um cremoso leve. E o fundo dessa base é amarelado. Fundo de tom que normalmente eu prefiro. Fica melhor no meu tom de pele. A textura é fácil de espalhar. Bem gostosinha. Tem uma fragrância gostosa. Característica da linha Intense de Boticário. Eu particularmente gosto. O rosto está limpo. Vou começar aplicando aqui desse lado. Ó, a quantidade é generosíssima. Vou espalhar inicialmente com a esponjinha da Macrylan. Aquela que promete não sugar tanto o produto. E daí acaba sendo um pouco mais fiel ao acabamento e resultado da pigmentação. Ó, espalha bem rápido. Vou precisar aplicar um pouco mais. Com aquela quantidade não deu para vir aqui para cima. Aqui. Dá batidinhas aqui na testa. A proposta dela já direciona para quem gosta de cobertura leve. Cobertura natural, suave. Aquela cobertura assim, só para uniformizar. Estilo BB Cream, CC Cream. E é bem isso que eu vejo com essa base. Ao tocar na pele, dá essa sensação de refrescância. Mas não é que arde. Não é que dá um frescor tipo de menta. Mas é o frescor mais ligado de fato a água. Assim, aquele frescor de leveza. Não é um negócio geladinho, uma coisa assim. É algo diferente, agradável. Cobertura, gente, ó. Leve, natural. Dá uma uniformizada bonita. Assim, deixa o tom uniforme por igual. Mas de longe, dá camada extrema de cobertura. Até porque não é essa a proposta. Ela tem essa pegada hidratante. E dá para ver um viço aqui na pele. Apesar de que eu preciso esperar mais um pouco. Porque acabei de aplicar. Mas eu vejo esse viço, esse toque hidratante. Até aqui no dorso da minha mão. Onde eu apliquei inicialmente. Ela não está secona. Como eu disse, não apliquei hidratante ainda. Até para que não tenha alteração na performance do produto. Apesar de ser um vídeo de primeiras expressões. Eu já usei em duas situações. Inclusive, uma delas eu usei com uma base. Com um hidratante mais sequinho. E aí eu senti o acabamento da pele bem seco. Bem tranquilo. E da outra vez que eu testei. Usei um hidratante um pouco mais hidratante. Mais potente. E já deixou um acabamento bem grudento. Bem hidratante realmente. Então, como sempre faço e comento. O ideal de fato é aplicar na pele limpinha. Para a gente ver a performance do produto. Para ver de fato se concretizar ali as promessas do produto. Mas quanto a cobertura. A gente vê que ela atende com louvor. Essa questão de uniformizar o tom da pele. Sem pesar. Estou de volta depois de praticamente 40 minutos. Mais ou menos. Inclusive, gente. Espero que o barulho do computador não esteja incomodando. Porque sim. Durante esse tempo. Aproveitei para editar esse vídeo. Que já já vai ao ar. E daí que é esse resultado que temos. Um leve viço. Bonito, por sinal. Um viço de acabamento mais hidratante. Agora eu vou pegar um pincelzinho. Esse aqui é o F88. Da Ruby Rose. Ficar, ó. Desse outro lado. Para que vocês vejam a atuação dessa base. Sendo aplicada com pincel. Vou dar umas batidinhas assim. Eu acho que apliquei muita base. Porque a cobertura está infinitamente maior. Do que quando eu comecei a espalhar com a esponjinha. Não vou ficar atacando muita base. Porque obviamente, grande maioria. Vai dar uma cobertura maior. Em algumas resenhas. De algumas meninas reclamarem da quantidade que eu aplico. Assim, eu costumo aplicar a quantidade. Que eu julgo ser necessária. Para poder ver o resultado de uma base. Mas enfim. Cada um com o seu ponto de análise. E como ela promete ter cobertura de leve para média. Na minha opinião aqui. Ela já atingiu uma cobertura média. Eu esqueci de falar um ponto muito importante. Que é o valor. Essa base aqui está custando R$37,90. Foi o valor que eu paguei. É o mesmo valor da base anterior. Eu tive um desconto. Porque eu adquiri um outro lançamento. Que faz parte dessa linha Fresh. Que é o batom efeito natural. Na compra do segundo produto da linha Intense. Você ganha esse 20%. E que saiu tudo com desconto. Por R$46,24. Então dentro dessa promoção. Eu achei que valeu super a pena a compra dos dois. Não vou dizer nem que oxida. Ela dá mais uma controlada. Assim, adaptada ao tom da pele. Aqui, por exemplo. Eu não estou vendo diferença para o meu pescoço. E eu não puxei a base para cá. Peguei um pedacinho de papel limpo. Vou fazer o teste do papel desse lado aqui. Que já está mais seco. Obrigatoriamente, ele tem que estar totalmente seco. Na parte do rosto, nada. Agora eu vou aqui na parte do nariz. E do buço. Onde eu suro mais. Onde tem mais oleosidade. Transferiu. Pouca coisa. Nada absurdo. E totalmente dentro do esperado. Tratando de uma base que tem essa pegada de viço. Pegada hidratante. Agora eu vou para esse lado aqui. O papel está colando um pouco mais. Bem suave. Não dá nem para perceber. Não se vê praticamente nada. Agora eu vou aqui para o nariz. O buço. No orso. Ele já transfere mais. Já transferiu mais. Borrifador de água que não pode faltar. Em resenha. Vale lembrar que ninguém vai ficar tacando água na face. A não ser que esteja chovendo. Se molhe o rosto. E daí vem-se a preocupação da base escorrer. Se ela realmente se garante. Então é só um teste para poder ver quanto a resistência. Inclusive, vale lembrar que não tem nenhum detalhe quanto a resistência. Quanto a ser a prova d'água. Está bom, né? Me molhei toda aqui. Está tranquilo. Faz parte. A água está escorrendo clarinha aqui. Não manchou o rosto. Vou esfregar o dedo aqui. Está saindo limpa. Aqui desse lado. Aqui tem mais cobertura. Mais base. Para ver. É importante ver se a base escorre ou não. Não precisa de muita coisa também. E se mantém assim. Fiz o teste dessa base usando por algumas horas. Juntamente com hidratante. Preparação de make normal. Make dia a dia. E vou compartilhar com vocês como que foi a atuação na minha pele. Num prazo um pouco mais longo. Vê se está focando, Mujinho, para mim. Olha se está nítido ali. Está nítido? Está. 5 e 53, quase 6 horas. Com certeza mais de 5 horas com essa pele. Então a base não tem muita cobertura. Como eu disse, é uma cobertura leve, natural. O hidratante que eu utilizei, gente. Assim. É um hidratante para pele seca. Porque ele fica bem grudentinho na pele. Não absorve completamente. E daí eu percebi que a duração da base até durou menos. Que eu passava a mão toda hora. Apesar de não estar calor hoje. Hoje está um dia bem frio. Mas é. Costume de passar a mão. Está meio oleoso aqui no nariz. Não apliquei corretivo. Como mostrei para vocês. Só a base. Então é isso. Se comportou dentro das possibilidades da cobertura. E da combinação do hidratante. Que eu acho que não ajudou muito. Saiu aqui quase tudo. O queixo eu estou vendo quase nada de base. Mas independente do hidratante. Sentia a pele confortável. A pele com aspecto natural mesmo. Inclusive eu achei ela mais leve do que a superfície. Apliquei só um pouquinho de contorno. Pele sem corretivo. Só a base. Pós em contorno. A máscara eu já estava utilizando. Não coloquei mais. Só mantive assim. Tentei neutralizar esses lábios. Removi o lip tint que estava aqui. Não consegui com muito sucesso. E agora eu vou aplicar esse batom que eu também comprei. Faz parte da linha. Ele diz que é um batom efeito natural. A cor que eu escolhi é o nude escuro. Tinha um outro nude. Só que com glitter. A bala dele, gente. Me convenceu. Olha esse aqui. Mas eu só comprei porque na compra dele tinha um desconto, né? Nos dois produtos. E porque algumas meninas pediram para comparar com a versão chocolate do Balmy. Mas a gente já pode ver que o Balmy chocolate tem um fundo mais rosado. Quando esse novo já é mais para o marrom. Ele tem um cheirinho que lembra também um pouquinho de chocolate. Um pouquinho de baunilha. Que diz que são batons de baixa cobertura. Brilho intenso. Textura confortável. E que ainda deixa seus lábios hidratados por até 24 horas. Escolha só a versão com ou sem glitter. Gente, muito parecido com esse daqui. Só que mais para o marrom. E eu gostei. Comparar aqui no doce da minha mão. Olha como ele é marrom. Agora eu vou pegar o chocolate. Passar aqui do lado. Aí ele é mais clarinho. Realmente é mais rosadinho. Já o novo é mais para o marrom. E esse novo tem um leve toque diferente quanto a atuação de hidratar. Parece uma manteiga de cacau. Mais deslizante. E esse é o resultado da minha pele super naturalzinha. Super fresh. Como a proposta da marca. Esqueci de falar um ponto super importante. Que é sobre marcar as linhas. Não sentir que essa base marca. Muito menos acumula. Até assim. Uma coisa bem suave. Apesar da sua textura não ser tão líquida. Ela tem um toque ali meio cremoso. As linhas que aparecem aqui. São as que existem. Nem evidencia. Nem minimiza. A base manteve ali seu aspecto. E aparência natural. Sendo assim. Acredito que atue bem. Para quem tem pele madura. E no resumo geral. Na minha opinião. Minha experiência particular. Assim. Primeiras análises. É uma base que vai atender muito bem. O público que gosta de base. De cobertura leve. Natural. Para o dia a dia. Aqui tem pele mista. Quem se incomoda um pouco com o toque hidratante. Vale finalizar com um pozinho. Porque senão de fato. Você ao tocar na pele. Você sente esse leve toque hidratante. Que não chega a ser o hidratante igual o da Tracta. Que de fato é bem hidratante. Mas sim. Mesmo sem ter preparado a pele com hidratante hoje. Eu consigo sentir que de fato ele deixa um toque mais hidratante. Gente. Meu dedo tá sujo que é Lip Tint. Tá? Tanto essa base. Quanto a da Quindice e Berenice. E a Odora fazem parte do mesmo grupo. Daí vem a dúvida. Será que são iguais? Será que são diferentes? Lançam tudo na mesma hora. Deixa a gente confusa. De baratinada. Recebi alguns pedidos de comparação. Então fiquem ligadas nos próximos vídeos. Eu vou comparar para vocês. Então fiquem ligadas por aqui. Para conferir em breve. Todos esses detalhes. E esse foi o vídeo de hoje. Primeiras impressões. Resenha. Com a nova base da Lintense de Boticário. É uma base que assim como a Mate Superfix. Me agradou bastante. Vai ser aquele complemento. Vai ser aquele combo. Uma é mais mate. Outra é mais hidratante. Espero ter esclarecido todas as informações. Se você gostou. E eu pude ajudar de alguma forma. Clica aqui no gostei para eu saber. Conta para mim o que você achou dessa base. Se você já testou. Deixa aqui sua experiência. Compartilha com a gente. Que é super importante saber a sua atuação. Não só na minha pele. Mas também em outros tipos de pele. Em outras experiências. Vou ficando por aqui. Grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.